E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós trouxemos uma receita do sul do país. Hoje nós vamos ensinar a fazer, a cozinhar um pinhão. Que ele é muito utilizado na época de junho, julho, nessa época mais fria. Tanto é utilizado para farofa, tanto é utilizado para guisados com carne de porco. É uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você entrar no nosso canal. Dá um like. Você que não é inscrito, inscrever-se. Deixar o seu comentário, sua sugestão de receita, que é muito importante para a gente. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, para iniciar nossa receita, nós vamos estar utilizando um quilo de pinhão. Esse pinhão aqui eu ganhei uma pinha do meu irmão. E aí eu deixei secando. Vamos estar utilizando também uma colher de sopa de sal e água para o cozimento. Agora vamos colocar o nosso pinhão na panela de pressão. Vamos colocar tudo. E vamos acrescentar a água, cobrindo todo o pinhão. Então, vamos acrescentar uma colher de sopa de sal. Vamos misturar. E vamos tampar. E vamos deixar cozinhando durante 35 minutos. Quando não terá 35 minutos, nós vamos destampar e ver a textura do nosso pinhão. Se ele está no ponto ou se vamos ter que deixar mais uns 10 minutos. Então, vamos lá. Então pessoal, passados os 35 minutos, agora vamos ver a textura do nosso pinhão. Ó, cozidinho. Observem que a água fica rosadinha para vermelha. Vamos tirar um pinhão aqui e vamos trazer para a nossa bancada. Antigamente, a gente tinha preguiça de descascar o pinhão. Aí meu amado pai, que também era apaixonado por pinhão, ele me ensinou a usar um alicate. Um alicate universal de casa, olha. Aqui a gente coloca ele aqui, observa, e vai espremendo. Abriu, ó. Abre toda a casca. Olha que facilidade. Aqui está o nosso pinhão. Aqui a gente vai ver a textura, ó. Olha aqui, ó. Cozidinho, ó. Pronto para degustar. Ok? Aí agora nós vamos descascá-los e mostrá-los todos descascados. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, aqui estão os nossos pinhões já descascados. Olha que maravilha. Agora, pessoal, nós vamos reservá-los para a nossa próxima receita. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Ah, e não deixem de nos seguir no Facebook, Instagram e no Twitter. E você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. E deixe seu like, seu comentário e sua sugestão de receita. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!